Olá, boa noite, meus queridos alunos da administração 19, recursos humanos 11 e ciências contábeis 5. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ótimo, espero que estejam muito bem. E hoje tem emoção, né? Hoje é dia de avaliação, que nós combinamos de acordo com o nosso calendário desde o primeiro dia de aula. Só as ciências contábeis 5 que entrou uma semana depois e já sabe desde o segundo dia de aula que faríamos o AP1 parte 2, AP2 parte 1 hoje, né? Já fizemos o AP1 parte 1, o AP1 parte 2 e hoje é o AP2 parte 1. Estão prontos para se livrarem de mim hoje? Deixa eu explicar essa história do se livrarem, né? O se livrarem é porque, assim, quem tirou 5 na primeira, aí tirou 5 na segunda, que eu já fechei a nota lá, fechou um 10, né? Se tirar 5 hoje, que a prova hoje vale 5 pontos, fica 15. 15 dividido por 2 dá 7,5. A média mínima para passar é 7. Então vamos correr atrás de tirar esses 5 hoje para ficar com média 7,5 e já passar de montão. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia, né? Mas não quer dizer que eu quero aluno de 7,5 não, que ainda falta outro pedaço da prova ainda, que é o AP2 parte 2. Não é isso? Então, é só uma maneira de dizer que, depois que você tira 5 hoje, quem já tem 10 pontos faz 15, dividido por 2 dá 7,5. Independente da última prova, já está mais tranquilo, porque já passou na disciplina de matemática, porque é uma disciplina um pouco desafiadora, aquela coisa toda, mas temos tempo aí suficiente para trabalhar as nossas ações. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então é só uma maneira de dizer. Mas eu quero todo mundo, fechando 5 hoje, fechando 5 na outra prova, que meus alunos, eu quero todos que terminem com a média excelente. De 10 para lá. Tá certo? Ok? Tranquilo? Bom, como é que vai ser a dinâmica hoje? Vamos explicar para que vocês possam entender. Vou fazer a chamada aqui bem rapidinho, já está prontinho aqui minhas colunas, né? Vou fazer aqui a chamada bem rapidinho e vou fazer 30 minutos de revisão. Faço a revisão, 30 minutos, terminou a revisão, pode até ser que eu termine um pouquinho depois dos 30 minutos, ou termino antes, não sei, né? Termino a revisão em 30 minutos, eu pego o PDF da prova, a prova em PDF, pronto, a prova aqui está em papel, está no papel, né? Mas eu mando ela em PDF para os grupos de vocês. Lá você abre o PDF, uma pessoa me perguntou essa semana, Jair, como é que eu faço a prova aqui dentro? Você não tem condição de fazer a prova aqui dentro, porque ela é PDF, você tem que ter um editor de PDF para resolver. Não, não, muito complicado. Você vai abrir a prova em PDF e vai pegar o seu caderninho lindo, tá? E vai resolver a prova, bota o seu nomezinho lindo, administração 19, recursos humanos 11, ciência contábil 5, não sei, seu curso. Bota o seu nomezinho lindo, seu curso e vai resolvendo aqui a prova. Vai botando os cálculos aqui da prova. Precisa copiar a prova? Não, não precisa copiar a prova. Eu já estou com a prova aqui na minha mão, certo? Você manda os cálculos. Precisa fazer na ordem, primeiro a 1, depois a 2, depois a 3? Não, faz as questões que você achar mais fáceis logo e resolve a tua prova e depois manda para mim, tá bom? Aí você vai mandar no meu WhatsApp, no meu WhatsApp particular, que todo mundo tem, que sabe que eu estou em todos os grupos, tá bom? Beleza? Então você manda a prova no meu WhatsApp, eu recebo, dou um okzinho, para depois eu começar a corrigir. Agora, calma, tá? É, Jorge, se eu tirei quanto? Calma. Eu vou receber essas provas para amanhã de manhã começar a corrigir tudo direitinho, tá bom? Beleza? Eu só recebo, dou ok, aquele palminhas, dou ok, aqueles 10zinhos dizendo que recebi. Aí vou corrigir as provas de vocês para eu dar o resultado na próxima semana, tá bom? Porque são muitas, são muitas provas, tá bom? Jorge, se depois de 7 e meia, se eu tiver uma dúvida, estarei aqui na aula só esperando você tirar a sua dúvida, tá certo? Estou aqui, sentadinho, até 8 horas, eu estou sentadinho, só esperando você tirar a sua dúvida. Jorge, se eu posso tirar a dúvida pelo WhatsApp? Claro, hein? Fala lá no WhatsApp, eu até prefiro que você tire a dúvida pelo WhatsApp. Fala lá no WhatsApp, converse, eu vou tirando tua dúvida, né? E quando você manda a prova para mim, eu já marco aqui para depois já saber que recebi, para poder eu corrigir, tá bom? Entendido? Entendido, né? Então pronto, agora eu vou fazer minha frequência, porque a frequência aqui demora muito. Se você botar o seu nome e o curso, ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá, adivinha quem chegou primeiro na aula de hoje? Vai ganhar uma cocada, tá? Quem chegou primeiro na aula de hoje foi a Bárbara Bantim, que é do curso de... Deixa eu ver se a Bantim é do Recursos Humanos ou se a Bantim é do Ciências Contáveis 5. Esqueceu de botar o curso, hein, Bárbara Bantim? Vou olhar aqui na minha outra frequência. Aqui. Pronto. É, do Recursos Humanos. Pronto. Então quem primeiro chegou foi a Bárbara Bantim, do Recursos Humanos. Boa noite, Bárbara. Bárbara Bantim, tá? Em seguida chegou a Jamile Ferreira, do Recursos Humanos. Boa noite, Jamile Ferreira. Seja bem-vinda. Tá? Depois chegou a Giovana Oliveira, do Meio do Recursos Humanos. Boa noite, Giovana Oliveira. A Giovana Oliveira, ela chegou 6h47. Depois chegou a Cecília Pinheiro. Lembrando que a Bárbara Bantim, a Jamile Ferreira chegaram iguais. 6h43, tá? A Cecília Pinheiro chegou 6h48, da Contável 5. Cecília Pinheiro. Tá? Depois chegou a Rayane Ribeiro, da Contável 5. Boa noite, Rayane Ribeiro. Rayane, é porque o Rayane é a Y no final também. Ribeiro. A Rayane Ribeiro, ela chegou 6h52, tá? Deixa eu descer mais aqui. Descer que eu diga a barra de rolagem e subir os nomes de vocês. Luiz Carlos Martins, da Contável 5. Luiz Carlos, ele chegou 6h54. Boa noite, meu irmão. Luiz Carlos. Depois chegou a Jainara Bernardino, do Recursos Humanos 11. Boa noite, Jainara. Seja bem-vinda. Jainara Bernardino. Depois chegou o Matheus Santos, da Contável 5. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus Santos. Depois chegou o Diego Holanda. Diego e o Diego Holanda são da Contável 5. Já memorizei. Como muitos outros também que eu memorizei. Também, né? No final do curso. Matheus Lopes, da Contável 5. Boa noite, Matheus Lopes. Aqui é o Lopes do Matheus. Lopes. Em seguida, o Bruno, a Bruna Alves, da Contável 5. Boa noite, Bruna Alves. A Bruna Alves já chegou, eram 6h58. Mesmo horário do Matheus Lopes e o Diego Holanda. Chegou 6h57, porque o Matheus chegou 6h56. Aí chegou o Maxwell. Como sempre, o Maxwell é o primeiro que chega da administração. Maxwell Feitosa. Boa noite, Maxwell. Seja bem-vindo, meu irmão. Aí chegou a Vitória Lima, também 6h58, do Recursos Humanos 11. Vitória Lima. Seja bem-vinda. Aí chegou a Jaqueline Ferreira. Jaqueline não botou o curso. Jaqueline não colocou o curso, mas ela é... Jaqueline Ferreira não está aqui nessa frequência. Jaqueline Ferreira não está nessa também. Vamos ver se ela está nessa. Recursos Humanos 11. Jaqueline Ferreira, Recursos Humanos 11. Jaqueline Ferreira. Tá. Aí vem o Luiz Felipe. Boa noite, Luiz Felipe. Luiz Felipe, da administração 19. Luiz Felipe. Seja bem-vindo, meu irmão. Aí vem a Maria Eduarda, da Contábil 5. Boa noite, Maria Eduarda. Da Contábil 5. Ela chegou exatamente em 6h59. O Vinícius Bessa. Boa noite, Vinícius Bessa, da Contábil 5. Vinícius Bessa, da Contábil 5. Seja bem-vindo, meu irmão. Chegou às 7h. E o José Vinícius... Aí ele botou Vinícius Freitas. É melhor. Vinícius Freitas, da Contábil 5 também. Ficou vizinho ao Vinícius Bessa. Vinícius Bessa e Vinícius Freitas. Ok. Deixa eu subir os nomes de vocês. Aí vem a Angélica Santos, da Contábil 5. Angélica Santos, da Contábil 5. Carlos Welson, do Recursos Humanos 11. Carlos Welson. Tá? Aí vem a Aline Lima, da Contábil 5. Aline Lima, da Contábil 5. Depois vem a Kézia Nunes, da Contábil 5. Kézia Nunes, da Contábil 5. Boa noite. Aí vem a Rosana Freire, da Contábil 5. Rosana Freire, da Contábil 5. Boa noite, Rosana. Já era 7h02 na hora que a Rosana entrou. Aí depois vem a Jaqueline. Deixa eu subir mais aqui. Jaqueline Ferreira, do Recursos Humanos. Boa noite, Jaqueline Ferreira. Tá? Aí o Valdemberg, da Contábil 5. Quando eu digo Valdemberg, eu estou falando Valdemberg Nogueira. Tá? Chegou 7h02. Valdemberg Nogueira. Aí depois vem o Ítalo Leite. Também da Contábil 5. O Ítalo Leite. Ok. Aí vem o Diogo Holanda, que eu já sei que é da Contábil 5. Diogo Holanda. Boa noite, Diogo Holanda. Aí vem o David. David Beckham. Boa noite, David. Seja bem-vindo, meu irmão. David Beckham. Também da Contábil 5. E vem a Amanda Rodrigues. Amanda Rodrigues. Da Recursos Humanos 11. E vem a Carla Ingrid. Carla Ingrid. Da Contábil 5. CC 05. E depois vem o Gabriel Brito, da Contábil 5. Gabriel Brito. Na Contábil 5. Tá? Pronto. Ufa! 10 minutos, né? 11h26. 11 minutos e 27. Só para fazer a frequência. Chegou agora a Maria Camila. Mas a Maria Camila... Não botou aqui o curso. Camila, tem que botar o curso aí, Camila. Para poder dar certo. E a... O Anderson Santos. Deixa eu ver aqui. Anderson Santos. Anderson, coloca o curso aí também, por favor. Tá certo? Não. Anderson Santos precisa não. Contábil 5. Anderson Santos. Contábil 5. Já achei aqui na outra frequência. Anderson Santos. Pronto. A Maria Camila Cunha Cunha, curso de pedagogia. Obrigado, Camila. Tá chegando aí para olhar a nossa revisão, né? Seja bem-vinda, viu, querida? Seja bem-vinda. Estamos aqui. Bom, então a gente vai começar a nossa revisão da avaliação. O que é que vai rolar na nossa avaliação hoje? Aqueles probleminhas de equação... Aqueles probleminhas de função exponencial. Aquelas questõezinhas de equação exponencial. E máximos e mínimos de função do segundo grau. É só o que eu coloquei na prova. A prova de vocês, ela tem seis questões. Seis questões. Que das seis, você só precisa fazer cinco. Tá? Ó, ok, Camila, Camila. Maria Camila. Primeiramente, parabéns pelo dia do pedagogo, tá, Camila? Um grande abraço para vocês, minha querida. Estamos aqui. Fica aqui com a gente, tá bom? Graduando em pedagogia. Coisa boa. Coisa boa, né? Felicidades, viu, Camila? Então, como eu estava dizendo, meus queridos. São seis questões. Jair, se eu preciso fazer as seis, só se você quiser. Eu estou colocando uma de bônus. Tipo assim, tu tem o direito de errar uma? Para tu buscar os cinco? Tá? Lembrando que eu tenho um vale negócio da aula passada e da aula atrasada que está contando para ajudar nessa avaliação. Tá bom? Entendido? Então, das seis questões, tu faz as seis só se tu quiser. Só se você quiser. Basta fazer cinco. Ah, mas eu estou afim de fazer as seis. Então, pronto. Fica à vontade. Tá bom? Então, eu coloquei questões de função exponencial. Quatro questões envolvendo função exponencial. Aliás, uma, duas, três funções envolvendo exponencial. E três questões envolvendo função do segundo grau. Tá bom? Tá certo? Entendido? Então, vamos começar logo pela função do segundo grau. A revisãozinha. Ok? Vamos lá. Não precisa anotar. É só prestar atenção. Tá? Presta atenção que a gente vai fazer aqui tudo bonitinho para que vocês possam se garantir na noite de hoje. Só prestar atenção em qualquer dúvida. Chama aí no chat. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Primeiramente. sobre a função do segundo grau. Tá? Função do segundo grau. Eu coloquei lá uma questão. Eu coloquei lá uma questão só para você achar as raízes da função. Raízes ou zero da função. Aí você tem duas maneiras de fazer. Ou pelo delta e básica ou por soma em produto. Vamos ser simples, né? Para fazer por soma em produto, eu botei lá que dá para fazer por soma em produto. Tipo assim, ó. Calcular as raízes, né? Está só assim. Não precisa perder tempo copiando, tá? Uma revisãozinha rápida que eu vou terminar daqui a 16 minutos. Calcular as raízes. Certo? Aí eu te dou uma função lá qualquer. f de x igual a x ao quadrado menos 9x mais 14. Tá? Eu digo assim, pessoal. Acha as raízes dessa função aí? Calcula as raízes dessa função do segundo grau. Aí o que você vai fazer? Ou você faz por delta e básica. Você lembra que eu vou fazer o delta e básica? Eu vou fazer bem aqui assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E x é igual a menos b mais ou menos a raízes de delta sobre 2 vezes a. Ou tu usa essas fórmulas aqui, né? Já sabe que o a é o cara que fica junto do x2. O b é o cara que fica junto do x. E o c é o cara que fica sempre sozinho. Tá? Usa essa fórmula aí. De boa. Rápida. Mas se tu não quiser usar isso daí, usa aquele bisuzinho que eu te ensinei. Tá? Como é o bisu mesmo, hein, professor? Primeiro, iguala isso aqui a zero, né? Que é uma função. Tu quer achar as raízes, tu tem que igualar isso aqui a zero. x ao quadrado menos 9x mais 14 igual a zero. Opa! Igual a zero. Beleza? Tranquilo aí, né? Aí qual é o bisu? O bisu é aquele da formulazinha de x2 menos sx mais p igual a zero. x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. E o que é esse s? Esse s é a soma das raízes. E o que é esse p? É o produto das raízes. Ó, é só que eu substituir, ó. O s é o número aqui com o sinal trocado. Não é menos 9? Fica 9 positivo. Se tu não quiser fazer assim, tu faz o jogo de sinais da multiplicação. Menos com menos, mais. Pronto. Tá? É o número com sinal trocado. Se aqui é menos, vem mais. Se aqui é mais, vem menos. E o produto p é o número com sinal que tá lá. Mais 14. Tá? Esse mais eu só coloco se eu quiser. Tá. Vou colocar. Então, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar... Deixa eu baixar a câmera um pouquinho. Eu tenho que pensar em dois números que a soma é 9 e que o produto é 14. Me diga aí no chat quais são dois números... Pensa aí na tua cabeça. Pensa aí na tua cabeça. Quais são dois números que somado dá 9 e que multiplicado dá 14? Dois números que eu somo dá 9 e quando eu multiplico dá 14. Quais são esses números? Pensa aí. Dois números que somado dá 9 e multiplicado dá 14. Bota aí no chat. Pensa aí. Tu sabe que eu faço aquela regrinha, né? Pra tu achar mais fácil, pensa em dois números... Não chegou nenhuma resposta no chat ainda, viu? Pensa em dois números que multiplicado dá 14. Opa! Ele só apareceu. Angélica, Sanzo, 2 e 7. Vinícius Freitas, 2 e 7. Né? Isso, Luiz Carlos Martins. É a que eu vou colocar lá e que dá pra fazer direto. E, meu irmão, show de bola. E, Luiz Carlos Martins já disse. É só tu pensar assim, ó. Dois números que multiplicado dá 14. Pode ser 14. 1 vezes 14 é 14. 2 e 7. Pronto, né? Porque 7 e 2 é a mesma coisa. Qual é esse número somado dá 9? Esse aqui nunca que eu vou somar vai dar 9. Então, só tem 2 e 7. 2 e 7. Pronto. Só isso. Eu só quero ver esse cálculo aí. E aí, professor, eu posso botar 2 e 7? Não, não, mano. Me mostra os cálculos. Tá? Porque na outra prova lá, que a gente vai fazer, o sistema, já não vejo os cálculos. Tá? Muito bem. Luiz Carlos Martins, Jamil Ferreira, Giovana Oliveira, Giovana Oliveira. Tudo colocado 2 e 7. Show de bola. Muito bem, Camila. Gostei, viu? Camila aí participando com a gente. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Certo? E colocar outra para você fazer. Aí eu já vou para frente. Essa daqui, ó. f de x igual a x ao quadrado menos. Pronto. Pensa aí quais são as raízes que vai dar certo aqui. x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a 0. Tá? Bota a formulazinha. x2 menos sx mais p igual a 0. O s é 8. O p é 12. Né? Então, troca o sinal desse. Sinal aqui do mesmo jeito. Quais são dois números que somado dá 8 e multiplicado dá 12. Bota no chat. Dois números que somado dá 8 e multiplicado dá 12. Somado dá 8 e multiplicado dá 12. Certo? Pensa aí para mim. Desenrola aí. Enquanto vocês olham, eu já vou abrindo aqui o negócio. Tchau. 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 Muito bem. Todo mundo aí colocando 2,6. Não deu nem para ler a tela. Todo mundo colocou 2,6. Show de bola. Então, essa questão tem dois itens e vocês vão acertar no papo. Deixa eu parabenizar aqui. Jamile Ferreira, Angélica Santos, Luiz Carlos Martins, Jaqueline, Bantin, Camila, Aline Lima, Kézia Nunes e Carlos Wells. Todos vocês colocaram 2,6. Show de bola. Muito bem. O que é mais que a gente vai fazer de função do segundo da aula? Vou mostrar aqui para vocês. Lembra daquela aula que a gente fez de máximos e mínimos? Máximos e mínimos. Nos máximos e mínimos, a gente acha o x do vértice. Lembra das coordenadas do vértice? O vértice, ele tem o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é essa fórmula aqui. Menos B sobre 2 vezes A. E o y do vértice é essa fórmula aqui. Menos delta sobre 4 vezes A. Beleza? Lembrando que todo mundo sabe que delta é a mesma coisa que B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá? Aí a grande pergunta é, João Wilson, quando é que eu vou fazer o x do vértice e quando é que eu vou achar o y do vértice? Quando é que eu vou achar um e quando é que eu vou achar o outro? Pessoal, quando eu determinar no problema qual é o valor máximo, é y do vértice. Qual é o valor mínimo, é y do vértice. Eu vou perguntar direto na questão. Agora, se eu perguntar assim, quanto é o valor de x para que tenha valor máximo? Aí é o x do vértice. Quanto é o valor de x para que tenha valor mínimo? Aí é o x do vértice. Vou mostrar isso em uma questão. Eu vou projetar aqui uma questão, tá? Porque para não ter que escrever o enunciado todinho. Vou projetar e eu coloquei duas questões para você achar o valor máximo e o valor mínimo. Ou seja, para você aplicar a forma do x do vértice. Eu já estou dizendo que você vai aplicar a forma do x do vértice. Eu vou projetar aqui para vocês verem. Vamos lá? Aqui, 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 e aqui, e aqui. Aí eu volto aqui para ver o que vocês estão vendo. Pronto. Está aí, ó. Tá? Dá para ver tranquilamente comigo e com a tela, tá? Uma indústria que fabrica recipientes plásticos tem sua produção de área P em recipientes variando de acordo com o operador de serviço N, de acordo com essa funçãozinha aí. Então, ele dá a função P de N, P de N, tá? P de N igual a N ao quadrado, mais 50N, mais 6B. Tá? Aí ele pergunta aí, no item A, qual é a produção se o número de operadores for 4? Não interessa esse item A não, interessa o item B. Qual é a produção máxima de áreas sem a contratação de novos produtos? Ele quer saber a produção máxima. Ele quer saber a produção máxima. Então, ele quer saber o y do vértice. Então, quando eu perguntar a produção máxima, ou produção mínima, lucro máximo, ou valor máximo, tudo é o y do vértice. Então, você tem uma questão aí, você vai calcular o y do vértice, tá? Mesmo com a fluorescente que passa bem aqui assim, dá para perceber que aqui é 6.000, né? Aí, como é que eu faço, professor? Tem duas questões pedindo a mesma coisa. Você vai fazer assim, ó. Primeiro, você vai calcular o delta. O y do vértice nesse aqui, você vai calcular o delta. Delta B ao quadrado. Isso aqui, pessoal, é uma questão que você faz com calma, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá? Então, o delta vai ficar igual... Bom, todo mundo sabe que o B aqui é 50, né? 50 ao quadrado menos 4 vezes o A. O A é 1, né? Quando não tem ninguém, é 1, tá? Vezes 1 vezes 6.000. 6.000. Pronto. Então, delta vai ser igual 5 vezes 5, 25, com 2 zeros. Tá? 25 com 2 zeros. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. Tá dando 24.000. Ah, eu coloquei até essa questão no Vale do Negócio, o pessoal confundiu. Botou 2.400. Mas não era 2.400. Era 4 vezes 6.000, dava 24.000. Esse número aqui é pra dar negativo, tá? Então, delta, preste bem atenção. O delta vai ficar igual... 2.500 menos 24.000. Eu tenho 24.000 e vou diminuir por 2.500. Vai ficar menos... Certo? Menos... 21.500. Certo? Isso é o delta. Menos 21.500. Né? Eu tenho 24.000 e diminui por 2.500. Fica 21.500. Pronto. Negativo. Achei o y do vértice, que é o valor máximo? Não. Eu achei só o delta. Vamos substituir aqui na função pra achar o y do vértice. O y do vértice vai ser menos o delta sobre 4 vezes a. Então, o y do vértice é menos... Esse cara aqui, ó. Menos 21.500. Sobre 4 vezes o a. É 1, né? Então, o y do vértice é igual a... Menos com menos mais. 21.500. Dividido por 4, que é igual a... 21.500, que é dividido por 4. Na calculadora do celular que vocês têm. 21.500 dividido por 4. Dá 5.375. 5.375. Certo? Então... Ixi, Joilson. Por que que esse foi tão complicado? Não é que foi complicado. É porque eram os números altos. Tá? Lá eu coloquei um númerozinho baixinho. Tão baixinho, Joilson? Tão... Númerozinho baixinho. Tá? Então, são simples esses números. Então, lá, você só vai achar o y do vértice. Todo mundo memorizou aí a fórmula, né? Y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, primeiro, calcula o delta. Pra depois achar o y do vértice. Pode voltar aí no seu caderninho, que tem essas anotações aí. Se não tiver, bate uma foto. Pra depois a gente trabalhar. Pra você trabalhar aí na avaliação. Tá bom? Beleza? Pronto. Encerrei a função de segunda. Agora vamos só pra exponencial. Tá? Exponencial só são duas coisas. São duas questões com probleminha de exponencial. E uma questão pra achar... Resolver a equação. Bem light. Bem fácil. Vou mostrar agora. Tá? Exponção exponencial. Vamos lá, que eu já tenho ainda 3 minutos. Mas não quer dizer que eu não vou passar de 7,6, né? Não é? Não é? Não é? Função exponencial. Deixa eu virar aqui. Pronto. Deixar a câmera aqui. Função exponencial. Tá bom? Na função exponencial, eu vou trabalhar com os problemas. Eu vou colocar um problema lá, tipo assim. Eu coloco um texto, aí coloco um probleminha, tipo assim. N de T igual a 100, que multiplico. Vocês já fizeram isso aqui. 2 elevado a T sobre 3. Tá? Um exemplo. Aí lá, tem um enunciadozinho e tem a função. E eu peço pra achar o N de T quando o texto for, por exemplo, sei lá, 12. Quando o tempo for 12. Quando o tempo for 12. Tá? Eu dou o valor do texto só pra você substituir na função. Então, tu vai substituir, ó. O T não é 12, né? Então, N de 12 igual a 100, que multiplica 2 elevado a 12 dividido por 3. Lógico que eu não botei 12 lá. Eu tenho outro número, né? Mas que é um número que dá pra dividir por 3. Tá show? Então, N de 12 é igual a 100, que multiplica. Isso aqui eu já expliquei semana passada. E eu disse, pelo amor de Deus, não vão me confundir isso, não. Não vão fazer 100 vezes em 2, não. Se aparecer alguém fazendo isso, na prova eu dou um cascudo. Não é pra multiplicar 100 vezes em 2. Resolve logo isso aqui primeiro, pra depois multiplicar por 100. Tá bom? Tá jóia? Tá filé? Tá maravilhoso? Tá sensacional? Tá espetacular? Então, 100 que multiplica 12 dividido por 3 dá 4. 2 elevado a 4. Pronto. Então, N de 12 é igual a 100 vezes 2 elevado a 4. Quanto é 2 elevado a 4? Pelo amor de Deus. Não vou me errar isso também, não. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. É o 2 multiplicado por ele mesmo, 4 vezes. Não é 2 vezes 4, 8 não, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui dá 16. Pronto. 100 vezes 16, é a mesma coisa que eu vou botar um 16 com dois zeros. 1.600. Tá? Simples assim. Eu vou te dar a função de boa. Vou te dar uma função e vou te dar o valor que é pra tu substituir na letrinha. Tem duas questões de problema assim. A primeira e a segunda. Tu só vai substituir o númerozinho lá no lugar da letrinha. E fim de papo. Nada mais do que isso. Entendeu? É só isso mesmo. Pra tu não ter nenhum problema pra tu errar. É que tu só faz substituir com calma nas duas questões de função. Tá bom? São funções que envolvem o dia a dia, né? De função exponencial. Tá bom? Essas são duas questões com a mesma coisa. Só pra tu substituir. E por último, do 19 e 31, já estouou meu tempo, mas é o tempo que eu criei pra mim. Eu posso ir até o horário que a gente quiser, né? O resto foi uma funçãozinha exponencial que eu coloquei. Tipo assim, ó. 3 elevado a 2x menos 1 igual a 27. Certo? Como é que eu resolvo uma equaçãozinha exponencial dessa? Vou ter uma questão dessa com dois itens pra tu fazer assim. Como é que eu resolvo uma equação exponencial dessa? Tá? Paciência aqui. Eu tô vendo que aqui é a base 3 e tô vendo que aqui tem um 27. Então, esse 27 vai ser na base 3, meu querido. Vamos pegar aqui o 27, fatorar. Né? Também nem dá pra dividir por 2, né? Que é um número ímpar. Por 3, vai dar 9. Por 3, vai dar 3. Por 3, vai dar 1. Pronto. Eu usei o número 3 quantas vezes? 3 vezes. Então, o expoente assim dele é 3. Olha aí que maravilha! Então, fica assim, ó. 3 elevado a 2x menos 1 igual, no lugar do 27, 3 elevado a 3. Olha aí que maravilha! Sensacional, não é? Aqui, ó. As bases são iguais. Eu posso cancelar. Tranquilamente isso aqui. E isso aqui vai ficar 2x menos 1 igual a 3. Todo mundo sabe resolver uma equaçãozinha dessa. Passa o menos um pro outro lado. 2x igual a 3 mais 1. Deixa eu puxar pra cá pra cima, tá melhor? Tá? 2x igual a 3 mais 1 é 4. Eu não quero saber 2x, quero saber só o x, né? E x é igual a 4 dividido por 2. Isso pode ser isso aqui. Tá? Então, na equaçãozinha que eu coloquei lá, você só precisa fatorar. Na hora que você fatora, vai beleza. Vai tranquilo, vai de boa. Tá certo? Entendido? Outro exemplo, outro exemplo. Vai dizer que eu, né? Se não vai dizer assim, vou soltar com preguiça. Outro exemplo. Pode ficar mais legal. Tá? 2 elevado a 3x menos 2 igual a 128. Eita! Né? 128. E aí? Como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, é hora pra cá, ó. Aqui a base é 2. Adivinha? Se a base é 2 aqui, aqui vai ser base 2. Não é isso? Se aqui é base 2, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 3x menos 2 igual... Bom, fatorar aqui o 128. Fatorar ele aqui assim, dá pra vocês verem, tá? 128. Base 2 dá 64. Então, com a dorzinha na mão, você vai fazendo. Por 2, dá 32. Por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Vamos ver quantas vezes eu usei o 2. Deixa eu baixar a câmera um pouquinho pra vocês verem. Quantas vezes eu usei o 2? Eu usei o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. Tá? Então, isso aqui é 2 elevado a 7. Então, essa base aqui, corta. Né, ó. Aí, vou resolver a equaçãozinha, ó. Isso aqui fica assim. 3x menos 2 igual a 7. O que é que eu faço, professor? Pego o menos 2 e passo pro outro lado. Quando tu passa pro outro lado, ele troca o sinal. Então, 3x é igual a 7 mais 2. 3x é igual a 9. E x é igual a 9 dividido por 3. Né? Eu fui rápido porque são passagens simples, né? É de equação do primeiro grau. Aqui vocês manjam bem. Certo? Beleza? Então, tem uma questão dessas aí. Tem uma questão dessas aí com dois itens. Tá? Você resolve um, depois resolve o outro. A prova não tá difícil. Ela não tá difícil. Essa avaliação aqui não tá difícil. Ela tá só um pouco trabalhosa. Então, calma. Faz questão por questão. Com calma, com paciência. A hora que você me mandar a avaliação, você me manda. Tranquilo. Né? Você tem até o final da noite de hoje pra me mandar. A partir de agora, 7h36. Eu vou pegar o PDF. Eu estou pegando aqui o celular. Joios, pegando o celular. Vou pegar o PDF. Vou mandar para os grupos. E você vai fazendo sua avaliação no caderno. Tá? Não precisa copiar os anunciados. Faz só as resoluções. Faça logo a sexta, que é mais fácil. Depois eu faço a segunda, a quarta. Não interessa a ordem. Bote seu nomezinho lindo. Bote seu curso. Resolva. Bate a fotinha e manda pro professor Joios. E eu vou estar esperando aqui, ó. De frente. Aqui de frente. Pra me botar o ok e dizer que recebeu. Tá? Não tem essa de dizer, ah, eu mandei e tu não viu. Eu vou olhar todas que chegarem. E vou botando o okzinho aqui pra ver quem realmente me mandou. Tá aqui a minha frequência, ó. Administração 19, recurso 11. E sem escontar B5. Tá bom? Beleza? Então, e vai tirando dúvidas. Se tiver dúvida, tira aqui. Eu fico aqui até oito horas. Se não tiver dúvida, se tiver dúvida depois, é só falar comigo no WhatsApp, que eu estou com o celular aqui só esperando pra tirar suas dúvidas. Vou cumprir meu horário normalmente, de boa, tranquilamente. Show? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos mandar aqui a avaliação. WhatsApp, que, que, achei, caminhar pra administração, ADM 19 e 11. Mandei e vou botar assim, ó, agora é com vocês. Certo? Vou botar aqui um olhinho piscando aqui. Pronto. E aqui eu vou mandar pros meus queridos amigos da Contabem 5. Contabem 5. Foi. Pronto. Certo? Mandei pra administração dizendo nove recursos humanos e agora mandei pra Contabem 5. Beleza? Meu povo, agora é com vocês, tá? Quem quiser sair da aula, sai e vai fazendo. Quem quiser ficar, fica. Tá? Aline Ingrid, do Recursos Humanos 11, chegou, né, Aline? Ok, Aline. Aline Ingrid. Pronto. Obrigado, viu, querida? Quem quiser sair da aula, sai, tá? De boa, tranquilo. E vai fazendo aí a prova. Eu tô aqui pra tirar dúvida. Tá bom? Beleza? Qualquer coisa é só chamar. Boa noite, Angélica. Disposição, viu, querida? Tô à disposição. Só quero se for 5, hein? Ó, o coração batendo mais forte. Só quero se for 5. Capricha. Capricha. Vamos lá. Vamos lá. Mas o que é vivenciar? Alguma maneira de vivenciar seria, por exemplo, já estar observando uma prática de um docente. Outra maneira é preparar o plano de aula. Uma outra maneira é fazer leituras sobre métodos e técnicas de ensino. Neste aspecto, a gente disponibilizou um modelo de plano de aula. Então, já parou. O modelo de código é definido. Um, porque existem vários modelos de plano de aula para você deixar ele se familiarizar. Tá bom? Pois bem. Pois bem. Então, hoje eu vivo com a apresentação geral da disciplina. Próximas aulas, previstas para os dias 24 de junho e 22 de julho, a gente vai, respectivamente, fazer uma revisão da primeira parte da disciplina, resolvendo algumas questões, em como tentar interagir, referindo o conteúdo, com práticas docentes. E no dia 22 de julho, o foco será, primeiro, a revisão do material não visto, mas também contemplando a revisão geral, visando a nossa avaliação. Tá bom? Então, começando, efetivamente, quando eu pergunto, que a questão do município de geometria, né, quando eu pergunto, qual o formato de uma bola, o que nos vem a arrendir? Bom, deixa aí, gostoso, chato. Bem, gente, estou vendo aí que as respostas estão parcialmente corretas. Oxi. E é? É. Elas estão parcialmente corretas, porque a minha pergunta não está coerente. E você, poxa, a sua pergunta não está coerente. Mas eu sou fã aqui do Ceará e a bola é rebondinha, sou fã do Fortaleza, sou fã do Ferroviário. E aí? Bom, o formato de uma bola de basquete, aí sim, eu espero, uma bola de futebol americano não é uma esfera, é um, é um sólido. Traduzindo, o meu enunciado, a minha pergunta, tornar-se-ia significativa se eu estivesse tido o seguinte, dentro do seu contexto social, dentro da sua realidade, qual é o formato de uma bola? Então, porque se a sua realidade pode iniciar, por exemplo, de bola de rio, então, você já deve entender a nossa vida de uma vida. Se a sua realidade, ou se a sua vivência, fosse, por exemplo, de uma pessoa que trabalha na área de saúde, como os terapeutas, os terapeutas ocupacionais, você iria argumentar que a bola, ela é a parte de cima ou semisfera, a parte de baixo ou semisfera, mas no meio, temos o trono, uma parte que nos pones, tá bom? E, como alguém respondendo agora, a bola bem oval, é? Se você realmente pega aquelas bolas que estão na linha de antigamente, o primeiro chute deixava oval, né? Bom, brincadeiras à parte, né? Mas, para entendermos bem a ideia do contexto, né? A gente também fez uma pequena pergunta, indiretamente, lá no fórum. Qual foi a pergunta? A gente perguntava para vocês, como é que vocês, na questão de esses interesses, tiveram contato com a geometria? O efeito, o motivo desse questionamento, é porque nós, como futuros docentes, a gente tem como prática, em geral, um copia e cola da prática daqueles docentes que nos foram mais, como é que eu diria, luminosos, nos chamaram mais a atenção. Por exemplo, eu tinha um professor, que depois passou assim, meu colega, que já me sou, nasceu um pouco, não sei o que eu sou professor secular, né? Sobre ele, comecei no século passado a trabalhar e vim, brincadeiras à parte, a maneira que ele nos ensinava, poxa, ele pegava o quadro branco, dividia em quatro partes exatamente iguais. Até hoje, mesmo, com régua e compasso, eu não consigo fazer as quatro partes iguais. Então, ele dividia as quatro partes iguais. Aquilo que ele ia escrever no quadro, ele falava na letra, na letra pausada, e, depois, ele escrevia no quadro. Poxa, não sei se é um caso de instrutores, né? Devem ser se conheceram o professor Manoel Azevedo, na época, ele trabalhava pelo docente, né? Já está apresentado, o Manoel Zão. Um óbvio que ele marcha numa época. Por exemplo, mais uma vez. Então, como ele estava dizendo, o professor Jairo, ele forneceu várias estratégias, principalmente na época, lembrando, nos anos 1900, ou, por exemplo, 1990, ou, a gente era chamado de lixeiro da matemática. Foi sim, lixeiro. A gente saia, às vezes, depois do almoço, na cantina, recolhendo tampas de garrafas, a gente também recolhia canudos, e a gente fazia construções geométricas, utilizando estes, e os materiais. a gente fazia, por exemplo, construção de sorobãs, entre outros. Bom, quando a gente também fez a pergunta, como era a prática docente, qual era o livro utilizado, porque ainda hoje, nós temos a seguinte pergunta, quem é que manda com quem? É o livro didático que orienta as minhas ações enquanto professores, ou, sou eu, enquanto professor, que faço uso do livro didático como material de apoio? Eu sei que, gente, essa realidade é um pouco diferente de quem trabalha em algumas escolas particulares, que segue um certo sistema de ensino. Eu não estou fazendo propaganda do que nenhuma delas, tá bom? Ótimo. Em vez de adotar um livro, adota uma apostila. E a apostila, às vezes, é bem mais cara do que o próprio livro didático. É o que é que ocorre? O professor tem o quê? O professor tem o quê?